Nery, Neto, são os diretores, professora Lourdes Pereira, coordenadora pedagógica geral e professora Francisca Chagas, psicopedagoga. Funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. Ensino infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e pré-vestibular são as modalidades de ensino. A escola Castro Alves, em Jardim de Infância Moranguinho, atende o número de 600 alunos, 50 professores e 12 profissionais de educação. Principais programas, principais projetos desenvolvidos. Nós registramos a participação da Pando da Escola Filomena Pencheira. Muito bem organizada, muito bem encarajada. Ao professor de música, aos alunos, participantes. O nosso muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Abando da escola Filadão Teixeira da sustentação A participação Da escola Castro Alves E Moranguinho Amém